E aí galera, aqui é o Estelete, bem-vindo de volta a mais Super Star Wars 2, Episode 1. Hoje, nós vamos voltar para o museu aqui. Olá, eu posso furar a fila porque eu sou estilato. Esse museu é meu, eu sou dono desse museu. O Osso da força da forneção sem gente bom. Eu, Eleto? Eu, Eleto, oi tio de chapéu. A gente precisa ter uma conversa muito séria. O museu ta bombando sim, ta, a gente já viu isso. Mas isso, ah, vamos no, você tá preso. Vou contra o tio de chapéu. Que, pensei que éramos amigos? Eu tava enganado. Não tio de chapéu, não. Eu não quero fazer isso Você traiu o seu melhor amigo Tá bom, vamos para o universo alternativo Olha só Árvores pra cacete Isso é Oh yeah, oh yeah, oh yeah, aham, aham, vamo lá, pras árvores, pra cacete, vamo lá Ok, tá, isso é um alter, oh, mas vem, porque eu tava tremendo Eu tava tremendo um pouquinho ali Ah, lag, tem muitas árvores Ah, eu não consigo subir no croque, croque, vem cá Ah, na, ah, sério Ah, tá Tem muitas árvores aqui Tem, tipo, muitas árvores Ok Ok, tá bom, entendi o título Entendi o nome da fase Entendi Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ok Tá, como é que eu faço isso Ah, tem chão ali Ok Ok Ok, tá Vamos com calma Isso é o alternativo pra vinhas pra cacete Porque é o que tá aparecendo Eu não consigo pular Tá bom Tá, tá bom Eu não consigo pular Ah, isso é muito difícil Ah, isso é muito difícil Ah, ah nessa fase também pato vai querer dar uma revisada nela porque não tá meio complicado não tá não tá nível fortaleza média invisível mas está bem complicado de andar por aqui e quando uma fase difícil de atravessar ela nós temos um problema ok tá bom uma tem muitas árvores tem árvores demais árvores demais aonde é que eu volto a eu não gostei eu acho que eu sei como é que funciona eu acho que são vários blocos são intervalos de bloco tem um bloco sim bloco não bloco sim bloco não e isso deixa muito difícil de entrar precisamente no buraco eu não consegui pular eu não consegui pular ok eu não vi eu não entrei em nenhum deles eu acho que toda a árvore tem buracos por toda a árvore mas eu não consigo entrar neles quando eu tô caindo muito rápido pelo menos mas em porquê que eu tô nadando vamo nadando no ar 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 Com licença. Aqui eu tô no checkpoint. Era. E eu tô fora. Ok. Eu tinha que morrer ali. Ah, ok. Beleza. Aparentemente eu tinha que morrer ali. Ah, beleza. Tranquilo. Vamos pra próxima fase. Tudo que vai, volta. Oh. Ok. 100 OX aqui. Ah, ok. Cutscene. Tio do Jabel, você deveria estar preso. Eu sei. Mas antes que me prendam. Tenho algo importante para falar. Diga. O que vocês pegaram de mim é um fragmento do Kisuko. Eu já vi isso. Eu já vi isso em algum lugar. Se quiserem salvar o universo, irão precisar dos cinco fragmentos do Kisuko. Vocês têm um deles. Irei ajudá-lo se eu for liberado da minha pena. Ah, ok. Ok, tá. Tá bom. Mas você quer comprar algumas armas. Não. Ok. Eu posso só pular aqui pra cima. E... Eu posso. Eu não sei se eu deveria ganhar na fase desse jeito. Eu acho que... Tem mais fase ali pra baixo. A fase era aí mais ca... Ah, não. Média. Peraí, eu quero ver uma coisa. Passo. Passo. Olha só. Tem toda uma fase aqui embaixo. E eu ganhei só... Passo. Tá bom. Eu vou jogar. Eu jogo a fase. Eu jogo a fase. Mas... Média... Esse pato vai querer botar aquilo um pouquinho mais alto. Se é que ela não era a forma correta de ganhar a fase. Porque é meio fácil de fazer aquilo. Ok. Isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Ah, não. Isso vai ser um problema. Parece que tem alguma coisa me puxando pra trás. Ok, tá. Ok. Ok, consegui. Ah, é o joguinho do Google. É o joguinho do Google. Eu sou o dinossauro. Ah, eu sou o dinossauro e eu tô com medo. Mas vem. Ok. Shit. Pelo menos eu não salvei tarde demais. Eu salvei num ponto bom. Eu só preciso acertar algo de novo. Como é que eu consegui fazer isso de primeira vez? Hã! Yes! Onde... Vai nem? Vai nem? Vocês atiram? Posso entrar de novo? Não. Olha o tempo tá acabando. Ah, eu tenho que voltar acompanhando eles. É isso. Por que que eles sumiram? Ok. Tá, eles assumiram. Ahn... Ok. Eu tenho que ir rápido. Porque eu tenho que pular em cima deles ainda. Oh, damn. Ah, isso vai ser um problema. Ok. Ah, shit. Quase. Isso é mais difícil do que eu pensava. Ah, não. Ah, ok. Tá bom. Eu posso atravessar aquilo. Oh, damn. Oh, damn. Ah... Esse é um outro tipo de corrida. Ah. Ah, shit. Mas pelo menos eu não preciso fazer isso sem 6 states. Ah, bosta. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu posso... Eu posso... Eu consigo fazer isso. Ok. Isso ajuda. Ah, tão perto. Nossa, tão perto. Eu tô tão perto. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Eu consigo... Ah, shit. Vamo lá. Hum. Hum. Ah. Bosta. Vamo lá. Ah, bosta. Tá. Talvez tenha sido uma má ideia salvar ali. Ou não. Porque eu sou mestre. Eu tenho a fase do jeito certo. E do jeito errado. Prefiro muito mais do jeito errado. Muito mais fácil. Ah, vamo pra mais Kais então, né? Porque o médium me odeia. Como o senhor estilento quis roubar na fase Kaiso de água no jogo passado, quero ver roubar agora. E se não for o Stealth, fode aí. Ok. Ok. Isso é a água da morte? Água da morte. Yeah. Ah, tá bom. Vamo lá, Kaiso. Ok. Ok. Ah, tá bom. Ah, médium. Ah, médium. Tu não fez isso. Tu não fez isso, médium. Ah, não. Maldito. Ah, médium. Por quê? Por que tu faria isso? Ah. Tá. Tá, eu jogo o teu jogo. O teu jogo é Kaiso. Eu não gosto do teu jogo, mas eu jogo. Ah, shit. Ok. Ah, não. Ah, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema muito sério. Tá. Ok, minha cabeça é intangível. Minha cabe... Ah, médium. Médium, eu acho que tu acidentalmente deixou espaço... Um espaço pequeno demais pra isso. Ah! Ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu consigo fazer isso. Eu consigo. Eu tenho... Força de vontade. Isso é a força mais poderosa. É a força do querer. É! Hã? Peixe. Ele é um peixe. Eu posso dar um tapa nele. Ele sai do caminho. Porque ele é um fucking peixe. Ele não tem cérebro. Agora eu tenho que fazer de novo. Ah, se foder. Sabe, Médium, tu podia só ter posto eles na parede pra que isso ficasse um pouquinho mais fácil. Porque a parede... Ah, eu posso só passar pra ele. Posta. Peraí, eu matei ele e depois ele me matou. Ah! Ok, tá. Shit. Atira. Vai. 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 Shit. Talvez eu consiga... Ah, eu posso só atravessar, então. Beleza. Checkpoint. Obrigado. Eu vou precisar disso. Que eu vou morrer. Tô vendo. Ah, não! Por que eu não consigo entrar aqui? Ah, eu era grande, tá certo. E eu tô ficando sem tempo. Ah, não. Oi? Eu não... Ah, ok. Ah, isso vai ser um problema. Eu tô ficando sem tempo. Eu tenho que esperar esse desgraçado. O que que é ele, exatamente? Agora que eu percebi, eu parei pra... Pra analisar ele um pouquinho. E o que que é isso? Ah, a minha hitbox é muito estranha. Ok. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu tenho 70 segundos! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, shit! Ah... Ah, 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 ah. Eu acho que eu nunca joguei essa fase da forma correta. Eu sempre cheatava e passava por baixo dela. Ok. Ah, não. Para, para, para. Sai, ok. Tá, eu tô chegando no final Eu acho que eu tô chegando no final, eu reconheço isso Eu conseguia ver essa parte dali de baixo É, aí ele vai acordar Todo mundo, ah não Ah não Ali é o final, ali é o final, ali é o final Vai, 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 vai Durmam, durmam Eu tenho 24 segundos, eu não vou ter tempo pra fazer Ah, Mad Ah, eu não vou ter tempo pra fazer isso, né Ah, eu não vou ter tempo pra fazer isso Ah, não Eu vou ter que fazer isso de novo Mas hein Eu tô nadando, o mais rápido que eu consigo Eu ainda morro Olha só, eu tô Eu entro ali embaixo e eu morro Mad Ah, eu acho que porque quando eu nado Eu bato a cabeça ali E daí o negócio me empurra pra baixo Nos chompers Mad, eu não tenho como passar disso Não tem como passar disso Tu sabe disso, né Tu percebeu isso quando tu fez a fase Tu testou a fase, né Tu testou ela, né, Mad Né Né, Mad Né Ok Eu acho que isso vai ter que ficar pro Pro próximo episódio Então Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês No próximo episódio De Super Steel World 2 Episode 1 Que é o Stelite Tchau 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 Tchau